E aí pessoal, beleza? Iralto Barbosa, mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma das melhores maquininhas do mercado. E qual ela? Infinity Pay, tá? Nós vamos falar as vantagens e algumas desvantagens dessa maquininha pra você que é CNPJ, tá pessoal? Infelizmente, essa maquininha só está disponível para você que é empresa, seja CNPJ, no caso você que faz parte do Simples Nacional ou até mesmo você que é MEI. Pode solicitar essa maquininha. Eu vou deixar o link na descrição pra você solicitar a sua e também ir para o site que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Antes de começar, quero pedir pra você que não é inscrito, por favor, se inscreva aqui. O que você está esperando pra se inscrever aqui? É totalmente grátis, você não paga nada. E sempre fica por dentro de informações de nicho financeiro, tá pessoal? Aqui a gente não se apega apenas a aumento de limite, a crédito. Não, a gente vai a todos os lugares aí no que tange ao assunto financeiro. Então, se inscreva, deixa o teu like e também deixa o teu comentário aqui embaixo porque é muito importante. E bora lá! Gente, nós vamos lá no site da Infinity Pay e nós vamos fazer umas simulações, comparar aí com muitas outras maquininhas do mercado pra mostrar pra vocês que de fato a Infinity Pay tem uma das melhores taxas do mercado aí juntamente com a Tom. Mas ainda se sai muito melhor do que a Tom. Então, vem comigo. Então, pessoal, eu tô aqui no site, tá? No site da Infinity Pay, eu vou deixar o link na descrição. Aqui vocês podem ver muitas informações. Tá? Um site muito bonito, muito bem arranjado, bem criado, as cores são bem bonitas. É bem feito, tá? Então, tem aqui, ó, Pix, taxa zero, vendeu, é tudo seu. Pix, taxa zero, vendeu, é tudo seu. Aí, essa mensagem se repete aqui. Um site muito bonito, tem algumas outras opções aqui, ó, link de pagamento, simulador, taxas, indique, ajuda, empréstimo e na prática. Tá? Então, tá aí, ó. O combo da Infinity Pay está 12x de R$ 11,90. Muito barato. Uma maquininha muito moderna e também tem a opção de bobina e um aplicativo muito bacana também, tá, gente? Então, aqui, o que nós vamos vir? Nós vamos vir aqui nessa opção aqui, ó, de simulação, tá? O que que tem aqui? Nós temos a maquininha e temos o link de pagamento. Nós vamos fazer aqui simulações utilizando a maquininha e também o link de pagamento. No que que isso consiste? As maquininhas, elas vão comparar as maquininhas, pessoal. Por exemplo, Cielo, aqui tem Izetly, Pop, Credicard, PagSeguro, Mercado Pago, SumUp, GetNet, Gigaton, que é a Tom, né? Cielo, e aí ela se repete. Mesma coisa acontece com o link de pagamento. Então, vamos lá. Aqui, ó, com a Infinity Pay, são 22,26 a mais no seu bolso. A diferença é uma média de R$ 22,26 das demais maquininhas das demais, as concorrentes da Infinity Pay. No caso, PagSeguro, Tom, Cielo, Izetly, entre outras, tá? Mercado Pago e assim sucessivamente. Então, vamos lá. Vamos fazer a simulação. Vamos vir aqui, ó, vamos supor que você vendeu R$ 5.000,00, tá, gente? Tá aí, R$ 5.000,00, vamos lá. Tá aqui em cima, ó, olha só. Com a Infinity Pay, você recebe em um dia R$ 4.928,00, tá? Isso no débito, gente, tá aqui, ó, débito. Você recebe em um dia útil R$ 4.928,00, uma taxa de 1,44%, taxa válida para todos os clientes, tá, gente? Com a Izetly, você recebe R$ 4.915,00, uma taxa de 1,97, tá? Então, essa foi a primeira maquininha que eles compararam. Vamos modificar isso aqui para outra maquininha no débito à vista. Então, vamos fazer um comparativo com a Pop Credit Card. No caso da Credit Card, a Infinity Pay vai continuar com os mesmos R$ 4.928,00, que dá uma taxa de 1,44%. Já na Pop Credit Card, você vendendo R$ 5.000,00 à vista, você recebe R$ 4.950,00, ou seja, R$ 99,50,00 de taxa. O que dá a taxa de 1,99, que é muito maior do que a da Infinity Pay. Então, vamos passar para a próxima maquininha, que é, no caso, PagSeguro. No caso da PagSeguro, vai ser a mesma coisa, pessoal. R$ 5.000,00 no débito, né, que é a vista. Na Infinity Pay, você recebe R$ 4.928,00. E na PagSeguro, a mesma taxa da Pop Credit Card. Vamos mudar aqui de maquininha. No mercado pago, vai manter a mesma coisa. Na SumUp, já tem um valor um pouco maior. A SumUp, ela é um pouco melhor do que as demais. A diferença vai cair um pouco, porque vai dar R$ 4.905,00, ou seja, R$ 5,00,00 a mais do que nas outras que passou agora. Até aqui, a gente tem Infinity Pay em primeiro lugar, na taxa de débito, e a SumUp em segundo. Mas vamos ver se ela vai se manter. Vamos modificar aqui para GetNet. A GetNet também vai dar a mesma coisa. Ou seja, a GetNet vai ser um pouco melhor do que a SumUp, tá, pessoal? A GetNet vai dar R$ 4.950,00. Vamos modificar aqui. Gigaton, no caso da Tom, conforme falei, ela vai ser um pouco melhor. Uma diferença aí cai para R$ 2,00. A diferença da Infinity Pay para a Gigaton é de R$ 2,00 apenas. Então, para mim, são as duas principais maquininhas melhores que a gente tem no mercado. Principalmente no débito, tá? Vamos modificar aqui. Indo para a Cielo. A Cielo vai dar uma diferença de R$ 47,00, tá? Para mim, a Cielo está sendo uma das piores até agora. A Cielo tem uma taxa no crédito, no débito, à vista de R$ 2,39,00. É a pior de todas até agora. E a gente tem aí a Isetly de novo, tá? Agora nós vamos fazer, pessoal, a simulação no crédito, tá? Crédito em uma vez. A Infinity Pay, ela vai dar, na Isetly, R$ 99,00 de diferença. Vamos passar bem um pouco mais rápido. Na PopCreditCard, ela vai dar R$ 104,00 de diferença. Na PagSeguro, ela vai dar R$ 105,00 de diferença. No Mercado Pago, vai dar R$ 92,00 de diferença. R$ 92,50. Na SumUp, R$ 85,50 de diferença. Na GetNet, vai dar R$ 105,00 de diferença. No crédito, em uma vez, tá, pessoal? Na Gigaton, vai dar apenas R$ 27,00. Ou seja, a Tom também é a segunda melhor, depois da Infinity Pay, no crédito à vista. Em uma vez, tá? Muito melhor. E a Cielo vai manter o padrão aí de outras que também são, pra mim, as mais ruins do mercado, tá, pessoal? E a gente vai começar novamente. Agora nós vamos modificar isso aqui e vamos para o parcelamento em 12 vezes. Vamos colocar aqui em 12 vezes. Tá aí, 12 vezes. No caso da Infinity Pay para a Isetly, você já vai ter uma diferença aqui, pessoal. Exorbitante, R$ 794,50. É muita coisa, gente. Se a gente modificar aqui pra POP, vai dar R$ 899. Muito dinheiro. Você vai perder muito dinheiro. Vamos pro PagSeguro. 586. PagSeguro não é tão ruim assim. Olha a taxa, gente. 22,59. No caso da POP Credit Card, 28,85%. Gente, é muito dinheiro. No caso do Mercado Pago vai dar 586. E na SumUp, 511. Na GetNet, 267. Nesse contexto aqui, a GetNet está em segundo lugar. Nós vamos ver a Gigaton. No caso da Gigaton, apenas R$ 81,00. Ou seja, nesse caso também a Infinity Pay fica em primeiro lugar. E a Tom fica em segundo lugar com as taxas de parcelamento. Tanto em pagamento no débito à vista. Infinity Pay em primeiro. A Tom em segundo. No caso do crédito em uma vez. A Infinity Pay fica em primeiro. A Tom fica em segundo. E no caso de parcelamento, até 12 vezes. A Infinity Pay fica em primeiro. E a Tom também fica em segundo. Com uma diferença de R$ 81,00 de uma para a outra. As demais são valores absurdos. No caso da POP Credit Card, vai dar um valor de quase R$ 900,00. No caso, R$ 899,00. Então, vale a pena demais, pessoal. Ter a Infinity Pay ou a Tom como maquininha no seu negócio. No caso dos links de pagamentos, nós vamos fazer aqui a mesma simulação. R$ 5.000,00. Vamos utilizar aqui no link de pagamento. O link de pagamento, no caso, é só para crédito. Então, nós vamos fazer primeiramente uma comparação no crédito em uma vez. E também em 12 vezes. No caso aqui, a Infinity Pay para o PagSeguro tem uma diferença de R$ 59,50 no link de pagamento em uma vez. No caso, é uma taxa que é até acessível. Mudando para o mercado pago, a gente vai ter uma taxa de R$ 39,50, que vai ser melhor do que o PagSeguro. Muito melhor. Mudando aqui para a SumUp, essa taxa cai para R$ 35,00. Vai ser melhor do que o PagSeguro e também do que o Mercado Pago. Aí, a gente vai ter aqui o PicPay Empresas, que é algo absurdo, que está pior do que o Mercado Pago e o PagSeguro. Vamos ter também o Recebe aqui, que vai dar uma diferença muito pequena, pessoal. Uma diferença de R$ 5,00. E se você recebe aqui, vai valer mais a pena, depois da Infinity Pay, com a diferença de R$ 5,00. E voltamos aqui para o PagSeguro. Agora, nós vamos para a taxa em 12 vezes, pessoal. 12 vezes, tá? Nesse contexto, em 12 vezes, link de pagamento, é claro. A Infinity Pay vai ter uma diferença para o PagSeguro de R$ 286,50. No Mercado Pago, vai dar uma diferença de R$ 280,50. Na SumUp, vai dar uma diferença de R$ 237,00. PicPay Empresas vai dar uma diferença de R$ 595,00. PicPay é absurdo em tudo. E no Recebe aqui, vai dar uma diferença de R$ 24,00. Ou seja, no caso de link de pagamento, o primeiro lugar fica o Infinity Pay. E o segundo fica, esse Recebe aqui, tanto na taxa em uma vez, quanto parcelado em 12 vezes, tá? Então, trouxe para vocês aqui muitas informações. Voltando aqui no site, você pode ter muito mais informações de como conseguir a sua maquininha Infinity Pay, tá, pessoal? Lembrando que essa maquininha, ela está disponível apenas para pessoas jurídicas. Vou deixar o link na descrição para você entrar nesse site e fazer suas simulações com calma. Você pode fazer sua simulação do jeito que você quiser e tirar sua própria conclusão de como a Infinity Pay é a melhor maquininha de cartão do mercado, tá, pessoal? Ela está na frente em todos os quesitos, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, das nossas informações, deixa o teu like, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. Eu fico por aqui, ó. Beijo! Tchau, tchau!